Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo está tudo ótimo. No vídeo de hoje eu vou trazer a parte 25 da história de Esmeralda e José Armando. Espero muito que vocês estejam gostando. Gente, essa novela é enorme, eu já editei, editei, editei e nunca chega no final, meu Deus. Enfim, é isso, vamos para o vídeo. Foi só isso que aquele homem conseguiu. Quando sair do hospital, uma laverna consegue impressionar a idiota da Esmeralda. Eu não acredito, a Esmeralda eu odeio. Esse povo acha que só porque ele tirou uma manchinha do rosto ele vai virar um príncipe. Apesar de dizerem que ele é o pai do filho dela. Ele é o pai? Não, o pai do filho da Esmeralda é o José Armando. Lúcio mesmo me confessou. Não acredito, essa notícia me deixou passar. É, Fátima, sua herança vai molhar. Nunca chegou a imaginar que isso poderia ser uma mentira. Não, sorte é desgraçada, todos morrem de amor por ela. Oh, inveja. Ele te disse se ele pretende confessar a verdade? Não tocamos mais no assunto, mas ele não vai confessar. Então como é possível? Boa tarde. Boa tarde. Gosta? Eu gosto muito. Oh, meu Deus, deixaram o menino sozinho que sabia. Moram por aqui? Eu moro longe, tô aqui passeando. Posso levar vocês onde moram? Não, não, não. Tô aqui esperando a Rosário. Só disse isso porque vi que o menino está com sono. Não, não. Ué, cadê o Sabiá? Eu já vou indo. Pode ir tranquila e dar um beijinho no seu filho. Tá bom, obrigada. Eu tô angustiada pra chegar em casa. É, Esmeralda, mãe sente quando o filho tá passando perigo. Uma nervosa, inquieta, sei lá. Sei por causa do famoso paciente do Dr. Bernardo, né? Deve ser. Tchau. Tchau, Esmeralda. Cadê a Esmeralda? Já deve ter ido, doutor. Ai, José Armando, arranca logo de vez esse negócio pra ele parar e calar a boca. Não preciso que ela esteja aqui. Se mexa. Como eu fiquei? Ô, suspense. Não sei por que não mostra logo. Amanhã o senhor já poderá sair. Eu vou quando eu quiser. Alô? Avise que tudo correu como ele mandou. Era o Estevão? Sim. Ele disse que tudo saiu como o senhor mandou. Muito bem. Avise ao médico que eu vou sair daqui hoje mesmo. Hospital bom, ele mesmo se dá alta. Rosário, cheguei. Por que você tá chorando assim? Ai, Esmeralda. A outra de chamar a polícia e procurar até sentar, não só vai chorando. O meu filho. Cadê o meu filho, Rosário? Pelo amor de Deus, me diz onde é que tá o meu filho. Perdi o bebido. Confio com o Samuel. Um sucesso na sua carreira. Nesse caso, eu não tô nem um pouco orgulhoso. Você não ia entrar numa cirurgia agora? Não tô me sentindo bem, sabe? Estranho, nervoso. Como se eu tivesse uma preocupação. Eita, gente. Pelo jeito, até o pai sente que o filho tá passando, né? Em perigo e ele tá preocupado, sem saber. Mas eu entendo. Você cumprindo tua obrigação como médico, acabou dando oportunidade pro Malavé lutar pela Esmeralda como um homem normal. Até parece que depois de tudo que ele fez, ela vai aceitá-lo. Ivone, você sabe me dizer como é que ficou o doutor Malavé? Ele vai ficar internado até amanhã. Obrigada. É isso, Meralda. Lúcio tá lá no hospital. Ligar pros meus pais e pedir pra eles chamarem a polícia, porque eu não sabia ter se perdido. Dona Esmeralda, isso é pra senhora. E eu aguardo a resposta. Eu, hein, gente. Não era mais fácil mandar um SMS. O que que é, Esmeralda? Meu filho tá com um bússio. Ele quer que eu vá pra casa dele. Não, podia ser perigoso. Melhor você chamar a polícia. Morreria o risco de não recuperar o meu filho. Não fala nada pra ninguém. O que que eu vou falar pros seus pais? Eu prometo que eu vou tentar entrar em contato quanto antes. A Esmeralda também é besta de pegar e chamar a polícia, que ele sequestrou a criança. Não, tem que ir lá na casa dele, sair de ano que ela me estrete. Tenha muito cuidado. Vamos. Cadê meu filho? Eu quero ver o meu filho. Calma, filho, estação e salva. O que que foi? Você tá chorando? Tá não, tá lavando os olhos de dentro pra fora. Não, eu falo assim. Você não me engana. Esmeralda e o menino não estão aqui. Só Deus sabe o que que vai ser deles. O que é que você disse? Tudo por culpa daquele maldito que conseguiu o que ele queria. Que história é essa? Meu filho. Agora vamos. Eu vou embora, mas com meu filho. A senhora não pode sair. O doutor Malavé vai falar com a senhora. Tá vendo? Se tiver chamado o pai dela, eu já tinha saído daí com o menino. Mas não, eu vou sozinha resolver tudo. Quem é o senhor? Não importa. Há quanto tempo ela saiu? Faz pouco tempo. Mas pra onde ela foi com o filho? Não fez nada pra impedi-lo. Você sabe como é que ela é? Não chora, Rosário. Qualquer momento ela vai entrar em contato com a gente. Foi isso que ela falou. A gente tem que avisar os pais. Aqui a senhora pode se trocar. A estrada eu venho buscar. O que que você disse? Mas como que isso é possível? Quer ver a Branca passar mal e ter que chamar o José Armando? Lamento ter que dar essa notícia, mas é importante que saiba. Obrigada por ter ligado. Estamos indo pra aí imediatamente. O que houve, Branca? Esmeralda e o menino sumiram. Você ainda não se arrumou? Pelo amor de Deus, me ajude a sair daqui. Esmeralda vai pedir ajuda. Dê logo pra palma andada do Malavé. É impossível. Posso trair o doutor Malavé. O Lúcio tá louco, Joana. Me ajude a sair daqui. Tenha medo, Esmeralda. Ele não vai fazer mal nenhum a você. Vamos, eu te ajudo. É melhor você ligar pros seus familiares e... Mas Esmeralda tomou essa atitude tão absurda. Onde é que ela pode ter? Eu hein, gente. A Esmeralda não falou que ia pra casa do Malavé? Conhece quase ninguém na cidade? Alô, Esmeralda, minha filha. Como é que você tá? Eu exijo que você me diga agora onde está. Só tô ligando pra avisar que eu e meu filho estamos bem. Não quero que vocês se preocupem. Ela tem avisado onde estava, pra ele ir lá batendo o Malavé? Não, ela fica quieta. Você não me disser agora onde está. Eu vou ser obrigada a acionar a polícia. Pelo amor de Deus, não faça isso. Prometo que eu vou manter contato. Pra que tudo isso? Eu não sei. Só cumpro ordens. Está pronto. Vamos. Vá com ele. Esmeralda, você atendeu ao meu pedido. Meu Deus, que mico num rádio. O dia com que tanto sonhei, ele homem monstruoso morreu. E hoje nasceu pra você um novo Lúcio, exposto a conquistar o seu amor. Você sempre foi a única razão da minha vida. Eu te amo e sempre te amarei. É, Malavé, só bota no outro rosto mesmo, porque não fez diferença a cirurgia. Fazer um brinde. Você é o nosso futuro. Você sempre foi tão bela. É muito difícil acreditar que você esteja aqui. Difícil não, né? Você sequestrou o filho dela. A única coisa que eu te peço, tenha de pena desse pobre coração. É tudo que eu te peço. Não gosto de te ver assim. Me deixe ir. Deixa eu levar o meu filho. Vem comigo. Está vendo? Não tem por que você se preocupar. O menino está aqui conosco. Vamos. Esmeralda, case-se comigo. Eu não consigo imaginar a minha vida sem você. Não me interessa viver. Diga alguma coisa. Não me castigue. Fala comigo. Em nome de tudo aquilo que existiu entre nós dois, Lúcio. Me deixe embora com o meu filho. Não nos faça tanto mal. E o mal que você fez pra mim? Que mal, gente. Pelo amor de Deus, que ela fez. Esse é o meu Pai de Céu. Como você acha que eu vivi depois que você saiu do meu lado? Por que você me salvou? Pra me fazer sofrer? Pra me perseguir? Pra me obrigar a ficar do seu lado? Foi. Você me conhece? Me dá uma chance. Gostaria de ouvir uma música? Não se preocupe. Você já viu o seu filho? Fique calma. Esse é o momento mais feliz da minha vida. Meu Deus. Eu imagino o Álvaro. É hora de parar com a preservada. Me diga que você também está feliz do meu lado. Esmeralda, eu te amo. Preciso descansar. Vamos ver se eu consigo. Não disse que ela ia passar mal? Depois eu passo pra te ver. A ação dela está muito alta. Ela sofreu uma emoção muito forte quando soube que a Esmeralda sumiu com o filho. Como sumiu? Ninguém sabe. Eita, esse tempo todo o dinheiro fala só agora pra ele. Mas pra você eu não posso negar que tem um dedo do Malavé nessa história. Eu soube que você vai dar alta a ele amanhã. É alta pra ele hoje. Como é que é? O Malavé saiu do hospital hoje à tarde. Por favor, Esmeralda. Não chore. Não gosto de ver você sofrer. Se não gosta, só deixa ela ir embora. Não, vixi, já me deu uma raiva. O que eu posso fazer? Me deixe. Peça o que quiser, menos isso. Você está me aprisionando. Já raptou o meu filho. Tudo que eu queria era ficar um pouco com você, ao menos essa noite. Estou aqui como você queria. Pelo amor de Deus, me deixe. Esmeralda também faz o desgosto dele tudo. Era só chamar a polícia e já era. Estava tudo resolvido. O que eu vou te dizer agora, eu vou repetir no dia da minha morte. Nós vivíamos num mundo de sombras. Eu pensei que a nossa vida ia ser sempre assim. Eu tinha você e não precisava de mais nada. Nunca imaginei que o José Armando ia atravessar o nosso caminho. Eu não pensava que eu era dono da sua vida, mas eu estava enganado. Nada disso aconteceu. E foi por isso que você abusou de mim? Meu amor, não chore. Não sou esse canalha que você pensa. Deixa eu ir, Lúcio. Me atormente, mãe. Caos tão mal assim. Tudo bem, lidar a liberdade. Mas antes eu quero te pedir uma coisa. O que você quer? Eu quero você. Estou dizendo, gente, que ele é doido. Uma hora ele está de boa. Do nada ele surta, assim. Lutei para você não ficar horrorizada e eu consegui. Venha comigo. Por que você se afasta de mim? Você não tem por que sentir medo. Venha comigo. Me solta! Por que você se afasta de mim? Eu sou um homem normal. Não era o seu rosto que me dava medo. Fala sua boca. O que diferença faz se a sua cicatriz desaparecer? A sua deformação está dentro de você. Isso aí, desmeralda. Eu começo a falar para não me estressar. Tem que falar mesmo. Xinga ele a todas as horas. Mandei você calar essa boca. A sua fria, Satanão. Entenda. Foi a sua maldade que me afastou de você. Não posso perdoar o que você fez. Muito menos você tentar tirar o meu filho de mim. Vai ser minha mesmo que você não queira. Nunca vou ser sua. Você vai ser obrigada a viver comigo. Então eu vou tomar o menino. Não vai. Você não conseguiu tudo o que eu queria. E agora o que você pretende? Pelo amor de Deus, não! Vou te obrigar a me amar. Me solta! Vou te obrigar a me amar, Esmeralda! É, Lúcia. É, morreu. Joana! Meu Deus! Por favor, fale comigo. Bruno! Pegue o semestre dele. Doutor Marra, galera. Chame o doutor José Armando. E aquele miserável não queira fazer nenhum mal a ela. Alô? José Armando, que bom que eu te encontrei. Esmeralda, onde é que você está? Na casa do Lúcio. E você está bem? Como? Me diga o endereço. Eu vou pedir para o papai mandar o Adrian te buscar. Você tinha razão. Ela está na casa do Lúcio. Que um endereço. Eu vou lá agora mesmo. Parece que o Lúcio teve um ataque cardíaco. O Meralda me mandou chamar uma ambulância. Eu vou avisar sua mãe. Meralda, meu filho. Eu passei com um momento tão horrível. Passou porque quis. Era só você ter chamado seu pai que você não passava. Mas não, queria resolver tudo só. Calma, já passou. Graças a Deus, vou botar ele para dormir. Então, você está mais calma? Estou. Eu estou muito preocupada com a vida do Lúcio. O quê? Depois de todas as maldades que ele fez com você? Pois é, Rosário, eu faço a mesma pergunta para ela. Não se esqueça que ele é um ser humano. Pai, você pode me levar de volta para o hospital? Eu só vou trocar de roupa. Claro, meu filho, claro. Está muito mal. Está. Esmeralda. Calma, doutor. Esmeralda. Se aconteceu alguma coisa entre vocês dois, algum problema? Sim. Esmeralda. Calma. Fique tranquilo. Eu te amo, preciso falar com você. Eu, hein, gente? Esse homem não estava morrendo? Ainda estava conversando, por quê? Eu acho melhor você sair. Como ele está? José Armando me pediu para sair. Ele não para de chamar o meu nome. O que houve quando você esteve na casa dele? Parecia um louco, Ivone. Esperava que eu correspondesse ao seu amor. Pô, disse que ia tirar o meu filho de mim. Tinha uma alegria perversa. E agora está assim. Uma vez eu estou entre a vida e a morte. Calma. Vou morrer, doutor. Tente se acalmar. Como eu posso me acalmar? Eu sei que eu não tenho remédio. Minha vida inteira é uma grande ironia. Eu pensei que estaria com o mundo nas minhas mãos. Para que todo esse esforço? Pois é, se operou ontem, vai morrer hoje. Eu, meu Deus. É tudo inútil. Sei que eu vou morrer. Se eu continuar dizendo que vai morrer, é isso que vai acontecer. Não se entregue. Lutei a minha vida inteira. Consegui tudo. Eu achei que ia conseguir conquistar o amor da esmeralda. Ficaria ao meu lado. Você não devia estar na sua casa? Lá vem a enjoada da Patrícia. O que você está fazendo aqui? Aqui é o meu local de trabalho. Também poderia te fazer a mesma pergunta. Muito tempo que terminou o horário de visita. Um banco é esperto. Eu sei que você está aqui por causa do José, irmão. Você se enganou. Eu vim pelo Lúcio. Você reconheceu que ele é o pai do seu filho? Eu não reconheci nada. A vida do Lúcio está em perigo. Eu faço isso como um gesto de humanidade. Mas é claro que você não sabe o que é isso. Ai, gente. A Patrícia ficou até sem palavras. Bem feito. Ejeta. Esmeralda. Sinto muito, Lúcio. Esmeralda, eu queria te dizer tanta coisa. Não fale nada. É, melhor ficar quieto. Poupa as palavras para falar com o José Armando. Vou te fazer mal. Você quer que eu morra? Claro que não. Ai, gente. Tem horas que dá até dó. Você vai ficar no hospital? Vou. Se tiver alguma urgência, posso precisar de você. Também. Mas o que é isso? Você já morreu em paz? Eu, hein? Quer morrer em pé ou sentado? Minha vida, não faz sentido. Esmeralda não me ama. Eu consigo viver sem ela. Pare com isso, por favor. Os dois sabemos. De inútil. Vou morrer de qualquer maneira. Preciso muito falar com o senhor. Calma. Eu vou buscar um sedativo. Por favor, não me deixe sozinho. Ai, José Armando, deixa ele falar. Tô ansiosa. Tá me dando crise. Eu quero morrer aqui sozinho. O senhor precisa me ouvir. Eu vou num minuto e volto. Por favor, fique. Fica, meu. Pelo amor de Deus. Olá, Vera. O senhor é médico. O senhor pode me entender? Temos que lutar pela vida. O nosso dever. Você só é isso. Médico. Você não é Deus. Se ao menos escolher a minha morte tem esse direito, eu só quero que o senhor me escute. Antes de morrer, eu quero lhe contar uma coisa. Você acha que o estado dele é muito grave? O Lúcio é um homem muito forte, mas o coração dele tá prejudicado. E o Álvaro já tá aí atrás da Esmeralda. O infarte que ele sofreu foi muito violento. Vai ser muito difícil ele se recuperar. Eu me sinto culpada. Você ainda não me disse o que tava fazendo na casa dele. Vou te contar tudo o que aconteceu. Eu tinha perdido. A hora de morrer é a hora da verdade. Isso aí, Malabria. Conta logo a verdade que eu tô ansiosa. Só quero que antes de morrer você saiba que ponto eu amei a Esmeralda. Por favor, não fale mais. Me deixe que eu vou ganhar seguindo as suas orientações. Algumas horas a mais me interessa. Me deixa falar. Conheci a Esmeralda. Eu fui a Chopana atender a Rosário. A Esmeralda era uma menina. Parecia uma divindade. Ah, vai. Nem era tão bonitinha assim. A Esmeralda me encantou. Assim como aconteceu com o senhor. Claro que naquela época. Ela mal sabia se expressar. Ela era como um animalzinho. Me cativou. Eu tinha por ela um sentimento puro. Eu voltei àquele lugar pra vê-la. Por isso, aquela noite em que a cabana se incendiu. Esmeralda! Consegui salvar a vida dela. Entrou porque quis salvar a menina e ainda fica culpando ela. Por isso, meu rosto ficou assim. Eu pensei que, por ter ela salvado, a vida dela me pertencia. Levei a Esmeralda até a minha casa. Ela era uma menina. Se a cultivar ela, com amor, puro, sem maldade. Eu ensinei a Esmeralda a falar. Preparou ela pro José Armando. Se comportar, eduquei. Para que ela fosse minha, ela era a minha obra. Eu me considerava seu dono. Até que o senhor chegou por mim. E eu a amei, assim como o senhor. E ela também me amou. Um absurdo você estar aqui. Ai, agora é só você ir embora e pronto. Tá incomodado? Eu sei. Você e o José Armando preocupados com o doutor Malavé. Como se ele merecesse essa consideração. Eu não entendo sua atitude dentro do José Armando. Embora ele seja médico e não é digno disso. Você tem razão. Mas uma coisa dentro de mim diz que eu tenho que esperar. Esperar o que? Morte dele? Eu não sei. Eu quero que o Lúcio morra sem eu ter falado com ele. A Esmeralda me disse que eu considerava como um pai que nunca poderia amá-lo de outra forma. E agora eu aceito. Tá, que horas você começou a aceitar? Porque você tá aí, quase morrendo por causa disso, que ela não lhe quis. Mas naquela época eu tinha muito ódio no senhor. Eu também tive muito ódio no senhor. Eu queria separar vocês dois. Destruir a felicidade de vocês. E o senhor conseguiu. Quando eu me sentia vencido, seu próprio pai colocou a Esmeralda nas minhas mãos. E o senhor que dizia que amava tanto o pai de cometer aquela canalice. E ainda deu sorte de ser um filho que se tornou um elo quase indestrutível entre vocês dois. Você tá enganado? Sabe? Não vai saber nunca. Quanto eu amei a Esmeralda. Jamais faria mal algum pra ela. Daqui a pouco eles vão se pegar de tapa. Por que o senhor fez mal a ela? Naquela noite, cuidei da Esmeralda. E o menino... Sim, doutor. O menino... Filho da Esmeralda. É seu filho. Enfim, gente. Chegou o momento. Eu vou parar por aqui. Eu espero muito que vocês gostarem. Eu sei que vocês vão me xingar porque eu parei aqui. Mas vai continuar no outro vídeo porque fica mais emocionante. É isso. E deixa o like que é muito importante pra eu saber o que vocês querem a parte 25. Eu já editei a parte 26, tá? E até o próximo vídeo. Tchau!